No canto e dança No canto e dança Memórias num velho computador Nas asas do tempo Vertigem do momento Vou de coração, meu amor O mistério e o sorriso Vão revelar as histórias Que um belo dia Contará o nosso momento Nesse apartamento Vou de coração, meu amor Vou de coração No canto e dança Mas eu só No apartamento Escrevendo Memórias num velho computador Nas ondas do tempo Vertigem do momento Vou de coração, meu amor Vou de coração, meu amor E enamor de coração Meu amor Eu vou de coração, 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 meu amor A lua está de volta ao seu lugar Eu vou de coração, meu amor 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 Não vou fingir Nem dizer adeus Nem blefar até o fim Nunca mais, eu aposto Nunca mais vou perder Não apago o seu rosto Eu desligo a TV Eu conheço o começo Reconheço o meu fim Sou um homem em volta do mundo Até voltar a mim Um homem em volta do mundo Até voltar a mim Vem à noite no meu quarto Ela vai subir Moço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne O lençol azul Cortinas de seda Por seu corpo nu Menina veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só da você Só da você Só da você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina veneno Menina veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me torpecer Me torpecer Me torpecer Ye, 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 ye Menina veneno, o mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você Meia noite no meu quarto, ela vai surgir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você vem, não sei de onde eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Menina veneno 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 Menina veneno